Olha a caneta brisando. Opa! No último vídeo, o Negrete acabou levando uma sarrafada no online, rapaziada. Ele tá em busca das suas 50 moedas MyClub. Será que nesse vídeo ele vai conseguir sem passar nervoso, rapaziada? Cara, dá logo o gol pros caras, filha da c***. Caralho, meu! Porra, mano! Tá louquinho pra ver eu perder, né? Seus safados! Tô ligado! Toma jeito! E aí, boleiragem! Tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, beleza, mano? E pra quem já é inscrito, tá ligado? Toca aqui, meu parceirinho. Aí sim, meu parceirão. Galera, o negócio é o seguinte. Vocês viram aí que no último vídeo deu muita, mas muita merda. Acabei ficando muito bravo. Eu falei, mano, acho que nem vou jogar mais esse jogo, tá ligado? Mas aí, mano, vocês são top demais, mano. Vocês são sensacionais. Eu falei, mano, se a gente conseguisse bater uma meta de mil likes, eu iria fazer o episódio 3, né? Que, no caso, seria a terceira partida. E vocês, cara, conseguiram bater meus likes, mano. Mil likes. E, mano, vocês curtem ver os outros sofrem, né, mano? Tô ligado, tô ligado, tô de olho em vocês, rapaziada. Então, vamos lá. Sem mais enrolação. Cara, o jogo tá fogo, hein, mano? Pra entrar aqui, tá bugado já, velho. Vamos lá. Espero que a gente consiga ganhar hoje e finalizar esse evento aqui, galera. Vamos lá. Esse Open Challenge, né? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui. Vou mostrar meu time pra vocês, pra vocês verem qual que é o time que eu vou. Eu vou com esse time aqui, rapaziada. Esse aqui é meu time de farm, tá ligado? Nos últimos vídeos, eu fui com meu time de destaques e deu muita merda. Então, eu vou com meu time aqui de farmar GP. Espero que dessa vez a gente consiga, rapaziada. Mano, agora eu vou conseguir. E eu não vou perder, tá ligado? Eu não vou perder. Mas eu não vou perder. Eu não vou perder. Bora lá, então, rapaziada. Bora pro primeiro adversário, então. Aqui. Não, não, não. Ou talvez você não tenha... Mano, é dois dias só pra conectar. Atualizando dados, rapaziada. Até aqui não demorou muito. Não, não demorou não. Demorou só uma vida, só. Vamos ver aqui. Aí, ó. Vamos pegar um maluco aqui com emblema da Juventus. Vamos dar uma olhada aqui no time dele. Vamos ver se tá bom essa bagaça aqui. Deixa eu ver como é que tá esse volume aqui, mano. Ah, então aqui tá baixo, mano. Vou colocar aqui, ó. Tá bom. Ah, o time todo prata. Bem legal. Mas eu acho que dá pra gente ganhar desse rapaz aqui. Então, bora pra cima dele, rapaziada. Então, bora lá, rapaziada. Vocês tão vendo aqui que eu tô com o meu gamepad? Mas, ó, esse gamepad aqui não é de botão, galera. Olha que legal. Ele tem um cooler aqui atrás, aqui, ó. Que ele esfria o celular, cara. Muito top. Vamos lá, então, rapaziadinha. Vamos ver se a gente ganha aqui desse indivíduo aqui, desse rapazinho. Pra gente conseguir a nossa 50 moedinhas my club, né, rapaziada. Vocês tão ligado que eu tô precisando do lagulho, né. Então, bora lá. Toquinho por cima. Já correu a Bamiang. Cara, a Bamiang tá mitando aqui, hein, galera. Não é querer falar não, hein. Não é querer falar não, hein. Ele tá mitando aqui, rapaziada. Vamos lá. Fica pra trás. Isso, boa. Já passou. A Bamiang. Cadê a nossa Bamiang, não? Cadê a Bamiang, não? Chutou de longe. 1 a 0 pra gente, Kakaroto. Esse time aqui não tá me dando alegria, rapaziada. Tá aí. Sei lá como é que fala o nome desse cara aqui. C-N-J. G-E. Tá lá. 1 a 0 pra gente. Se a gente continuar assim, tá uma delícia. Não, rapaziada. Só não pode se afobar, né, mano. Só não pode se afobar. Porque aqui no pé vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados como é que funciona no pé, né, mano? Ó. Aqui, mano. Aqui é tudo. Vai, pega, pega. Quebra a perna. Quebra a perna. Quebra a perna. Quebra a perna. Vamos lá. Eu coloquei pra lateral. Corre, garoto. Corre, garoto. Isso. Tu correu? Tu correu em cima? Boa. Tu correu ali? Cabelinha monstra. Passou. Corre. Ah, se você bateu indo com a Bameyang. Se você bateu indo com a Bameyang. Aí tem meio campo. Não. Tá que errado. Tá que errado. Mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Passa a Bameyang. Passa. Passa a Bameyang. Ah. Hum, garoto. Boa, boa. Agora. Aquela tá bem minha monstra, hein? Ah, mano. Não era aí não. Mas tá beleza. Tá vendo aí? Se correr, boa, garoto. Boa, garoto. Toca lá em cima. Mas tocou. Passa um. Quase que deu boa ali, mano. Quase que deu um passe um monstro ali, rapaziada. Eita, aí deu merda. Ah, daí tem zagueiro. Aí tem o... Um monstro de zagueiro, que não sei o nome. Boa. Boa. É que a Bameyang tá passando. Passou. Vai, garoto. Vai. Hum. Ó, o passo errado. Ó, o passo errado. O juizinho deu falta. Continua. Continua. Isso, garoto. Boa. Passou. Passou. Passão pra cima. Hum, hum. Hum. O que eu falei? Não sei nem o que eu falei, mano. Ah, galera, galera, galera. Esse jogo aqui me estressa, parceiro. Esse jogo aqui me estressa. Mas tá tranquilo por enquanto. Por enquanto, tô de boa de xingar esse jogo aqui. Por enquanto, né? Daqui a pouco já começa aqui, né, mano? Vocês tão ligados, né? Tem que ter um pouco de... Estresse no peço. Escantei pro nosso adversário. Vamos ver se a gente consegue tirar essa bola aí. E puxar um contra-ataque. Vamos lá. Se vai cobrar na área, aí eu tiro, hein? Aí eu tiro. Boa, garoto. Aí, tira. Tira. Boa. Nossa, mano. Quase que deu merda ali. Vocês viram, né? Aba-mei-ang. Vai, monstro. Vai, monstro. Corre igual foguete. Vai. Isso. Isso, garoto. Igual foguete. Vai. Isso, garoto. Isso, garoto. Isso, garoto. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Hum. Ninguém para ali, cara. Ninguém para o Aba-mei-ang. Aba-mei-ang. Aba-mei-ang, joga demais, cara. Você é louco, meu parceiro. Eu não sei o nome desse cara também. Tá tranquilo. Ele é zé. Tô gostando. Tô pegando mesmo. Tô pegando. Tô pegando, galera. Bom, final do primeiro tempo, rapaziadinha. Cara, é um dos primeiros jogos que a gente tá jogando muito bem, tá ligado? Aí, eu. Tô pegando 59 jogadores de bola, dois chutes a gol e dois gols. Tô bem bem, né? Vamos pro segundo tempo, então. Então, vamos lá, rapaziada. Pro segundo tempo. A gente tá fazendo alguma coisa aqui, ó. A ver se a gente consegue fazer uma jogada aqui. Não. Só perdi a bola. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Tira aí. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Boa. Boa, goleiro. Boa. Caramba. Passou. Vai. Caramba, mano. Que monstro essa jogada. Mas, caramba, quase que eu fiz merda ali. Você viu? O que um passo errado não faz, meu amigo? Você viu o que um passo errado não faz? Vocês é louco, meu parceiro. Não é falta, falta. Falta pra quem? Pra nós? Pra os caras. Quem é capaz que ele vai marcar a foto pra nós, né, mano? Quem é pés do meu baio? Pés do meu dedo, meu amigo. Pés do meu dedo, pés do meu dedo. Olha, ainda deu cartão amarelo. Boa. Vai. É agora. E agora, caroto? É agora, caroto? É agora, caroto? Faz. Só fazer. Bota, 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 bota nele. Bota, bota. Bota pra cá, pra cá. Vem pra cá. Eu quero fazer um bagulho louco. Vai, corre. Corre, corre, corre. Isso, garoto. Corre, corre, corre. Pra cá. Isso. Eu quero tirar um print aí. Nessa foto mesmo que eu quero... Ó, 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 ó. Ó, que isso. O 3-0 Negrete tá jogando demais. Eu sabia que eu não ia perder agora, galera. Eu sabia. Eu sabia. Eu nem respeito, eu nem respeito. Eu nunca perdi um online. Aham. Sei. Bom, ele pausou o jogo. Será que ele vai correr? E a musiquinha vai pra ele Isso aí, garoto Muito obrigado Correu, meu amiguinho Correu Então já conseguimos as nossas moedas MyClub Nossa, mano Respeita o Negrete, rapaz Respeita o nosso Negrete O Negrete é top demais Vamos renovar o contrato aqui do nosso treinador Falei, mano Esse time aqui só tá dando alegria pra gente A gente tá no caminho certo Muito obrigado 50 mais da MyClub Muito obrigado E quem que levou o cartão amarelo aqui? Foi o Bamiang, né? Beleza, tá tranquilo Depois a gente resolve essa questão aqui dele aqui, rapaziada O importante é que a gente já finalizou Tamo junto Vou pegar aqui minhas moedas MyClub São 50 mais da MyClub Beleza Vou pegar Aqui minhas 50 mais da MyClub Tamo junto É nóis aí, ó 6.880 A moeda MyClub Galera Como o cara fugiu aí do jogo A gente tem um contrato aqui do Bayern de Munique, certo? Um olheiro, na verdade E um olheiro da Inglaterra Então eu vou abrir os dois aqui Só pra ver o que não vai dar Pra ver o que vai dar Vamos lembrar que é o jogador que tem aqui do Bayern de Munique Beleza? Tem vários jogadorzinhos bons aqui, ó Deixa eu ver quem que eu quero aqui, rapaziada Ah, pode vir um Alaba Ou esse lateral direito aqui, ó Que ele é muito bom também Gosto dele, 24 anos Muito bom Nóis, já tenho Como que é o nome desse aquele aqui? O Lewandowski também já tenho Mano Quem que é esse aqui? O Rafinha? Não, Rafinha, né? O Thiago Thiago Brasileiro Então bora lá, rapaziada Sem enrolação Vamos lá Vamos ver quem é que vai vir Eu acho que não vai vir nada Mas beleza Vamos ver quem é que vai vir Vamos ver Alemanha, Alemanha, Alemanha Olha lá Meu Deus do céu Um bola bronze, galera Faz anos que eu não vejo um bola bronze, cara Na moral Meu Deus do céu Bora pro Barcelona Vamos ver quem que tem no Barcelona Cara, será que tem algum bola bronze aqui? Pior que tem, mano Pior que tem Cara, vou até colocar aqui no Messi Vou colocar no Messi Pior que é do Messi aqui Pá, vou colocar na ficha técnica do Messi aqui Vou aqui de novo Vem aqui Dá uma olhadinha Tá, volto É tipo um bug, né? Que esse cara tá falando, né? Vamos ver se isso aqui é verdade, velho Vamos ver Vem aqui também Volto E vamos ver se vai dar sorte Vem, garoto Vem, Messi Vem, Messi Vem, Messi É um bola preta? É um bola preta ou não? 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 É um bola preta e é um bola ouro É o Dembélé? Será que é um Dembélé? Não é Ah, cara Esses empresários O cara parece eu, mano Vem assim, bigodinho Pá Ah Ah, mano Ah, lateral esquerda Tá bom Vai ficar ali pro meu time de De farm, tá ligado? Rapaziada Mas Tá bom, né? Deixa eu ver se tem alguma moeda Que vai vir pegar Não tem nada Mas é isso aí Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Gente, graças a Deus Conseguiu finalizar Essa bagaça Eu tava ficando maluco Com esse jogo Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam que 7 horas Tem vídeo de Dran League Não só Dran League Vou postar vários outros tipos de jogos aí, tá? Fica atento pro nosso canal E tamo junto, rapaziada Gostou do vídeo? Deixa aquele like pra gente Pra fortalecer o nosso canal Se é novo aqui no nosso canal Se inscreva aqui no botão Inscreva-se E também Compartilha com os teus amigos aí Pra ele conhecer o canal Negra de Android Tamo junto, rapaziada Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Falou E eu Fui